A Casa de Telefonia Vivo prevê um investimento de R$ 48 milhões até dezembro de 2017 A assinatura do termo aconteceu nesta terça-feira no plenário da Assembleia Legislativa A gente tem mais de 29 municípios a ser coberto Desses 29 municípios, um é o distrito da cidade de Campina Grande Isso contempla um investimento aproximado na Casa de R$ 48 milhões até o final de 2017 Além desses investimentos em cobertura, que eu acho que é o mais tangível para a população de imediato A gente tem um projeto das Escolas Conectadas, que faz parte das escolas rurais Que contempla a cobertura de todas as escolas rurais públicas do interior da Paraíba E junto com a cobertura, que é o mais importante, a gente traz um trabalho e um site Que é uma plataforma de educação e capacitação para os professores que compõem essa escola O que é mais importante do que a gente trazer a tecnologia é a gente tornar a tecnologia útil para o aluno que está lá no dia a dia na escola Segundo o diretor regional da Vivo, a CPI da telefonia foi fundamental para que a empresa tivesse conhecimento dos investimentos que deveria fazer O que a CPI traz de positivo para o Estado é que ela consegue juntar os investimentos de uma forma organizada De todos os players de telefonia que estão no mercado e trazer isso para a população de uma forma mais organizada Porque sem o trabalho da CPI, esses investimentos, na sua grande parte, existiriam Parte, acho que foi um mérito da CPI aqui, o resultado Mas eles viriam de forma não concatenadas E eu acho que a CPI traz isso de uma forma concatenada Que fica muito mais claro para o cidadão paraibano entender e tirar o benefício desses investimentos que estão sendo feitos A CPI está dando bons frutos, já foi feito o termo de compromisso com a TIM Que envolveu aproximadamente 33 milhões de investimentos Passando 31 municípios da Paraíba 34, melhor dizendo, da tecnologia 2G para 3G E hoje, com esse termo de compromisso firmado com a Vivo, mais 48 milhões de investimentos são garantidos para a Paraíba De acordo com o presidente da comissão, quem investiga a má prestação de serviço das operadoras Após firmar o compromisso com todas as empresas, o papel da CPI vai ser fiscalizar Nós vamos fiscalizar 3 mil escolas da rede pública rural Com banda larga O internet é compromisso do termo de compromisso 29 municípios Que não tem ainda o sinal vivo, só tem uma operadora Uns deverão receber até dezembro e outros em 2017 Todos já relacionados E outros avanços que foram conseguidos na formação desse termo As operadoras têm que prestar conta a comissão da CPI Finalizada ela, a comissão fiscalizadora da CPI Para acompanhar, para e passo Cada item desse, tem multa Tem multa de 1 milhão Tem vários segmentos da formação do termo Para que as coisas sejam feitas verdadeiramente Beleza